Você, você mesmo, tá cansado de utilizar N nos seus TypeScripts? O seu time usa um sinal de maior, um sinal de maior, você não faz ideia do que tá acontecendo? Você acha um pé no saco a galera que usa TypeScript em vez do JavaScript e não aguenta mais aquele pessoal que não para de defender a qualquer momento? Eu vou mudar você. Nesse cursinho aqui que eu vou te dar, totalmente gratuito, você vai sair craque no TypeScript com tudo o que você precisa saber para dominar as interfaces dessa linguagem que é extremamente maravilhosa e cá entre nós é muito boa. Então, senta o dedo no like nesse vídeo aqui, se inscreve para acompanhar a nossa playlist de vídeos inteiros que eu garanto que ao final dela você vai ser um programador TypeScript muito fera e vai ter tudo o que você precisa para destruir, pegar e conseguir subir na sua carreira. Belezinha? Vamos lá então. Bom, antes da gente começar propriamente dito, entrar no código, começar a entender para que serve cada coisa do TypeScript, como é que funcionam os tipos, inferências e tudo mais, antes é legal a gente bater um papo para ver de onde que surgiu até onde que chegou, para a gente pegar o contexto da coisa. Então, tudo começou no JavaScript há bastante tempo atrás, nos meios da internet, uns 20 anos aí é bastante coisa, mas o TypeScript, quer dizer, o JavaScript, ele começou ali para fazer as tarefas simples. Então, no comecinho era, no clique do botão tem que aparecer um modalzinho ou quando eu fizer alguma coisa acontece alguma açãozinha no site, ele começou simples, de forma simples, para dar um pouco de dinamicidade para os sites, que antigamente a gente tinha tudo muito estático, era a página preta no branco e ali lá tinha alguns CSS para dar um estilo. Então, o TypeScript, ele entra ali nesse primeiro momento, ele é criado para essa finalidade propriamente dita, né? Editar sites, adicionar a dinamicidade para cada um deles. Dar um potencial, conforme o tempo foi passando, o pessoal começou a enxergar um potencial interessante no JavaScript. E ele parou ali de, começou utilizando coisinhas básicas e o pessoal foi dando uma avançada, né? Então, a gente começou a construir sites mais complexos com o JavaScript, até que em algum momento ali da história a gente começou a utilizar o jQuery, né? Para quem é do mundo do web aí, mais retrô, provavelmente já deve ter usado, que foi, entre aspas, o primeiro framework aí de JavaScript famoso, né? Que popularizou a linguagem propriamente dita. E os sites, eles foram ganhando uma funcionalidade muito forte ali com o decorrer do tempo. E com o jQuery indo bem famoso, o JavaScript estava se popularizando cada vez mais. E com isso, o pessoal acabou adaptando a linguagem que antigamente só servia em client-side, né? No lado do servidor, no lado do cliente, perdão, para utilizar em servidores, né? O que a gente chama de server-side. Ou seja, acabou sendo criado um Node.js ali. Então, o JavaScript foi ampliando, né? Ele surgiu simples e conforme o tempo foi passando, o pessoal foi dando outros usos para a linguagem, dado a sua popularidade que estava crescendo no momento. E qual que foi o resultado disso? Bom, basicamente, nós tínhamos uma aplicação que ela foi desenvolvida para coisas rápidas e simples, utilizando em softwares e em sistemas de grandes empresas com milhões e milhões e milhões de linhas de código. E tudo isso causa problemas, no sentido de que a linguagem, ela não foi feita para essa escabilidade tão grande. Só reforçar aqui que agora, com o ECMAScript lá, a partir do ano de 2015, isso mudou muito, 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 né? Mas o princípio foi assim, né? Foi coisa simples e depois ele escalou e se tornou uma linguagem... Ela foi tão utilizada, porém, ela continuou ainda de forma simples. E é aí que entra o TypeScript. O TypeScript, ele tenta resolver um dos maiores problemas do JavaScript. Não é o único problema, mas é um dos maiores, que é a relação à tipagem, né? Que a gente não sabe que a gente, em projetos muito grandes, a gente começa a ficar perdido em o que está acontecendo ali, quais são os arquivos que estão transitando, qual é o objeto que eu estou mandando. É muito suscetível àquele erro da página branca, né? Que quem nunca usou um site, clicou em um botão e a página ficou branca. Então, se você estivesse usando o TypeScript, muito provavelmente isso não teria acontecido, né? Porque ele ajuda a gente. Enfim, o TypeScript, ele entra para, vamos dizer assim, para dar um incremento no JavaScript, né? Deixar ele mais power, mais parrudo e garantir ali que a gente tenha uma linguagem com as mesmas funcionalidades, só que com benefícios. Lembra da época do MSN? Se você é velho que nem eu, você vai lembrar. A gente tinha o MSN padrãozinho, né? Que tinha só os textinhos e o MSN Live Message Plus, que ele dava a capacidade de acionar emojis, os nomes, colocar cores, né? Ficava aquele carnaval de cores, né? Então, ele adicionava poderes ao MSN. E aqui é o mesmo caso, né? O nosso TypeScript, ele aproveita todas as funcionalidades do JavaScript, só que ele coloca uma capa, né? E deixa o JavaScript muito, 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 muito mais power. Então, esse é o benefício do TypeScript. É complementar o JavaScript, né? Você, para utilizar o JavaScript, você precisa saber, quer dizer, para usar o TypeScript necessariamente, você precisa conhecer a JavaScript, porque as duas são a mesma linguagem, só que com poderes, né? Com funcionalidades extras que só agregam na nossa vida. Agora, entrando no código, propriamente dito, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é como o JavaScript padrão, ele deixa a gente cometer erros que não são tão claros assim, mas ele ainda deixa a gente fazer. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. O que está acontecendo nesse primeiro exemplo? O que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu estou falando aqui, ó. Se string vazia for igual a zero, ele continua, né? Então, ele mostra aqui, ele entra dentro desse if. Isso daqui é o que a gente chama de operador de igualdade. Então, por exemplo, quando a gente usa um operador de igualdade com duas, duas, dois iguais apenas, a gente verifica mais ou menos ali o valor. E o JavaScript, mais ou menos, ele fala assim para a gente. Ó, string vazia é... Tá, é uma string vazia, não tem nada, zero é falso, e são parecidos ali um com o outro, eu vou considerar que são iguais. Operador de dois equals, ele faz isso para a gente. O de três, não, né? O de três a gente não entra no if, porque o de três ele já verifica os tipos juntos. E essa é uma informação legal para a gente guardar na cabeça. Ele verifica os tipos juntos, né? Ó, reparem que eu já falei tipos, que a gente já vai entrar nessa seara. Então, esse é um problema do JavaScript. Simplesmente eu posso, sem querer, né? Sem intenção, levar a aplicação, causar um bug, porque a linguagem não me avisou que isso poderia dar algum tipo de confusão. Indo para o próximo exemplo aqui, esse caso aqui é interessante, ó. Ele vai dar print aqui para mim, nesse valor. Então, vou colocar aqui um oizinho aqui dentro, ó. Qualquer valor que estiver nessa operação aqui, ele vai retornar, ele vai entrar dentro desse if, né? Então, por exemplo, essa condição aqui, ela não quer dizer nada, mas mesmo assim, a linguagem, ela não nos ajuda a entender isso propriamente dito. Ou, ainda mais grave, que é o exemplo da tela branca que eu comentei anteriormente, vamos supor que eu tenha um objeto e ele tenha uma largura e uma altura de 10 e uma largura de 15, né? E vamos supor que eu queira consultar a área desse objeto, né? Eu quero dar um console.log na área desse objeto aqui. Olha o que vai acontecer. Opa, área. Aqui, ele retornou para a gente NAN, né? Que, para quem não sabe, significa not a number, ou seja, não é um número. Então, o que aconteceu? Eu digitei, ó, se vocês perceberem bem, height, errado. O height, na real, é assim, ó. Agora sim, o resultado ele mostrou, e não desse jeito. Então, o JavaScript, eles não nos avisam, claro, a gente pode instalar as extensões no VS Code, que nos ajudam a identificar possíveis problemas, né? Mas a linguagem, propriamente padrão, ela não nos avisa. Ela tenta compilar e ela mostra um resultado ali para a gente. Se isso daqui fosse uma aplicação de React, por exemplo, daria tela branca, né? Você não pode acessar uma propriedade de um objeto que não existe. Daria tela branca e a sua aplicação React, ela cracharia, dando uma péssima experiência para os seus usuários. E agora, nós vamos comparar esse mesmo código aqui que eu escrevi em JavaScript se eu estivesse utilizando o TypeScript. Olha o que já aconteceria nesse caso aqui, ó. Coloquei aqui para nós. Ó, de cara, ele já avisou aqui para a gente. Reparem que é o mesmo código. A única diferença é que aqui é um arquivo TypeScript, e aqui é um arquivo JavaScript. Então, só deu estar no arquivo TypeScript, automaticamente a linguagem, ela já consegue me avisar assim. Ó, fio, fica esperto. Essa condição, ela vai sempre retornar false, porque os tipos string e número, eles não têm nada a ver em comum. Ou seja, anteriormente, a gente até podia assumir que ele retornava alguma coisa, tentar associar que ele era vazio e aqui é zero, eles são quase que parecidos, né? A gente podia tentar inferir essa lógica, mas na verdade acontece o seguinte, né? É string e número, os dois não têm nada a ver, o JavaScript fala eu não tenho nada a ver com isso, eu tento fazer o ife se não der problema é seu. E o ts não, eles nos avisam. E essa característica aqui dessa linhazinha vermelha é o que diferencia o TypeScript do JavaScript, que é o que a gente chama de Static Type Checker, né? Que é um, fazendo uma tradução bem porca aqui para o português, é um checador, né? De checador de tipos estáticos. Então, isso daqui significa que a checagem, né? O tipo, a verificações ali dos tipos que estão acontecendo nas variáveis, elas acontecem antes do código ser compilado. Não é nem durante e nem depois, é antes. Tanto que esse código aqui, ts, ele é um código inválido, ele nunca vai ser compilado enquanto a gente não resolver esse problema. Desse modo, o TypeScript nos consegue evitar problemas que a gente mesmo causaria. Então, ele ajuda a gente mesmo a evitar possíveis futuros problemas, ó. Esse código aqui, ele não funciona, o TypeScript não vai deixar você compilar e você nunca vai conseguir colocar esse código em produção porque ele simplesmente não vai buildar. Nesse caso aqui, a gente tem que providenciar o fix, né? Acertar. No caso aqui, seria colocar... Não, aqui não tem o que resolva, né? Aqui eu tenho que comparar string com string e usar um operador de 3 ali. Indo para o próximo exemplo também, olha que legal. Ele fala aqui que o operador menos, o sinal de menor, ele não pode ser aplicado para os tipos boolean e número, né? Que aqui ele... Aqui causa uma confusão mental de olhar essa operação que o TypeScript também consegue nos avisar ali propriamente dito, né? Então, qualquer valor que tiver aqui não vai funcionar e ele nos consegue avisar isso antes da gente testar, antes da gente executar a nossa aplicação ou antes de um usuário, né? Uma produção real cair numa possível condição que aconteça esse if e causa um bug inesperado. E nesse caso aqui do objeto, né? Que a gente estava vendo aqui no JavaScript. No JavaScript ele compila tudo, beleza. Claro que quando a gente executar ele dá nota a number, né? No TypeScript ele já começa e a gente encheu um pouco de saco aqui no que está acontecendo. Então, olha. Olha o que vai acontecer aqui, por exemplo. Aqui onde está escrito errado ele já nos avisou, ó. Você escreveu esse código errado. E como é que ele sabe isso? Ele fez uma coisa que chama inferência. ou seja, a partir desse objeto aqui que a gente está atribuindo aqui a essa variável ele consegue entender que esse objeto ele tem uma chave uma key chamada width e uma key chamada height que ele usa ele descobre isso por inferência, né? Ele tem uma inteligência que ele consegue entender isso. E quando a gente consegue acessar quer dizer, quando a gente tenta acessar essa propriedade aqui ele fala assim viu, essa propriedade não existe porque aquele objeto que você me passou atrás ali é diferente desse então ele já nos avisa de um possível problema que pode acontecer e aqui ele dá até uma outra funcionalidade que é absurda no TypeScript que é os autocompletes então aqui eu consigo colocar a largura vezes a altura e ele me ajuda ele me dá os autocompletes necessários para eu saber o que eu tenho que digitar agora ele me ajudou a entender o que estava acontecendo aqui e agora o cálculo funciona ali mostrando a área de 150 bom, esse foi um vídeo inicial e um pouco mais teórico do que os outros a partir do próximo nós já entramos na prática propriamente dito com código e muita mão na massa então se inscreva no canal essa aqui vai ser uma série de vídeos sobre TypeScript e você precisa estar inscrito para poder receber os próximos vídeos e acompanhar nessa série que vai estar fantástica então dá um joinha aí para a gente compartilha deixa um comentário uma crítica uma sugestão um pedido qualquer coisa que você quiser aqui a gente gosta muito a gente fica muito feliz quando a gente recebe tanto elogios quanto críticas da parte de vocês tá bom? então até o próximo vídeo e tchau tchau e tchau